Olá, eu sou o PC da Elabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como colocar um rolo de etiquetas novo na impressora térmica Argox OS2140. Primeiramente, abra a impressora. Coloque o rolo de etiquetas no eixo. Abra esse compartimento, pressionando essas duas peças. E passe a etiqueta entre essas duas peças. Feche essa peça. Agora é necessário apertar a tecla Feed Movis para a impressora reconhecer a etiqueta. Se você precisa de orientação para instalar essa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. E quando precisar de etiquetas, lembre-se da Elabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado. Obrigado.